Eba, meio de semana, boa tarde pra você, boa tarde. Tchau, pequenininha, boa tarde pra você em casa. Que bom, né, a gente poder abrir o coração e ter esse encontro com vocês. Fique à vontade, então, da licença pra gente entrar aí na sua sala ou na sua cozinha também. Que prazer ter a sua companhia. O programa de hoje tá muito especial. A gente vai falar de vícios, muito interessante mesmo. Mas claro que a gente começa o programa com uma mensagem pro seu coração. Só mandar um beijo especial pra Edna de Guaratinguetá, tão querida, que sempre tá com a gente. Que bom ter sua companhia, viu? Mas, pra você que tá muito impaciente, atenção que a paciência deve ser desenvolvida. E não acontece num passo de mágica, não. Instalar assim, não. A cada oportunidade, você vai se moldando, vendo o que realmente importa. E você aprende que não é ter a razão, mas ter a paz que importa. Então você fica tranquilo, respira fundo, funciona bem também. E toca pra frente que vai dar tudo certo. Viu, Chico? Conta pra gente um pouquinho o que tem no programa de hoje. Lucas, exame de DNA poderá prever metástase de câncer de mama. E recuperação de mancha de óleo no Nordeste poderá levar 10 anos. Converse com a gente e abra o coração. E é claro que tem prêmios pra você em casa no nosso Face. Tem mais um super kit com produtos da Tracta, Polipet e Ortovip. Aí pra concorrer é muito fácil, é só seguir as instruções que estão no nosso Facebook. Ah, e quem participar ao vivo pelo telefone também vai concorrer a Quatro Vales pra um almoço delicioso no restaurante Consciência aqui do Centro de São José dos Campos. Vamos começar o nosso bate-papo? Hoje é dia de papo cabeça. Na quarta-feira passada, a gente comentou sobre o álcool e vício no álcool também com o psiquiatra. E hoje a gente vai falar do ponto de vista mais espiritual, aquilo que tá dentro do coração mesmo, né? Você tem algum vício? Pois é, Lucas. Bebida, comida, mentira. E até outros comportamentos. E quem vai tirar as nossas dúvidas é o apresentador e escritor da Canção Nova, o Dunga. Ei, Dunga, chega a Ju. É só o Moraes, te beba esse presente. Olha, vou te falar. Aqui é um prazer. Eu só agradeço, viu, Lucas? Bacana, que alegria tá com vocês aqui, gente. Fica à vontade pra participar com a gente, conversar vocês de casa também. E já vou adiantando. O Dunga trouxe dois presentes aqui pra quem participar ao vivo. Olha só, são dois CDs, que você vai ser um por pessoa, pra quem participar ao vivo com a gente, ligar, fazer a pergunta. 20 anos de ministério. 27, na verdade. 27 já, na verdade? 27 anos já de ministério. Que bacana. Do primeiro LP. LP. É, LP. Chamado Pense Bem. São 14 CDs gravados, 13 DVDs, 6 livros. Então, tudo isso conta uma história bacana da gente. Que bem, isso com certeza, né? E quem tá em casa, com certeza, já conhece seu trabalho. Dunga, vamos falar sobre vícios. E não só se apegar aqui ao vício das drogas também. Mas todo tipo de vício. É possível vencer? É sim. Tem que ter uma sese, tem que ser um esforço, tem que ter gente do lado, né? Pra nos ajudar. Mas é possível sim. Porque o vício você entra. E são várias as motivações quando você entra num vício. Agora, a principal motivação pra você sair de qualquer tipo de vício é ter vontade de viver legal. Vontade de recuperar o tempo perdido. Nós só temos uma vida pra viver. Não tem duas. E a gente precisa viver bem. Então, quando a gente recupera essa vontade, é possível sim. Perfeito. Tem uma enquete, Dunga, que a gente fez lá com o pessoal de casa, no Instagram, do Falando Nisso? Oi, Cris. Mostra pra gente. Oi, gente. Boa tarde. Boa tarde. É só aproveitar e seguir o nosso Instagram, arroba Falando Nisso Band, porque nós postamos as perguntas do dia. E a primeira foi, você sabe como se livrar de um vício? E 68% diz que não, para 32% que diz que sim, sabem? A segunda pergunta foi, você sabe quais são os possíveis gatilhos para um vício? 22% diz que sim, mas 78% diz que não. Você vê que é interessante como o programa de hoje é necessário para todo mundo, porque muitas vezes a gente não consegue entender. Aliás, tem uma perguntinha que a gente ia receber pelo WhatsApp que é bem bacana. Meu nome é Vilma, sou de Caraguatatuba. Eu gostaria muito de saber como é que eu faço para ajudar alguém que, infelizmente, é o usuário de drogas e eu não sei como fazer para poder ajudar. Eu já tentei de tudo, já tentei conversar, eu já tentei levar ao médico, mas não estou vendo solução. Será que vocês poderiam ir me ajudar? A gente sofre, né? A gente sofre com o vício dos outros muitas vezes. O que fazer? Pela pessoa e por si própria. Nós chamamos isso de codependentes. Quando nós temos uma pessoa dentro de casa no vício da droga e eu já fui viciado em drogas. Eu tenho essa experiência de vida comigo dos 14 aos 18 anos. Então, as pessoas que estão ao nosso redor sofrem muito. Então, na verdade, quando a pessoa entra, o processo de sair depende muito de quem está do lado. Ou seja, a paciência, o amor, o carinho. E realmente temos que esperar esse tempo, porque a vida da pessoa vai mudar. Se ela é jovem e entrou, é um pouco mais fácil. Se ela já está adulta na droga, é um pouquinho mais difícil. Mas vai depender muito de quem está do lado. Esposa, pai, mãe, amigo. Nós somos os codependentes que vamos fazer um caminho com essa pessoa. É claro que dentro disso, a gente precisa também de profissionais. Então, psiquiatra, nós precisamos do psicólogo. Nós precisamos, se for o caso de uma internação, uma casa de recuperação. E trabalhar junto com essa pessoa até ela desejar. Quando ela der o primeiro sinal que ela quer ajuda, aí tem muita gente para ajudar. E olha, algo que funciona também é a oração. Muitas vezes a gente quer agir, agir, agir. E, na verdade, a maior ação nossa é jogar para Deus e confiar que vai dar tudo certo. Daqui a pouquinho a gente continua conversando mais sobre esse assunto. Agora você vai ficar bem informado com as notícias da redação. E uma pessoa foi encontrada morta na madrugada dessa quarta-feira nos escombros do prédio que desabou em Fortaleza, no Ceará. E bombeiros ainda buscam por oito desaparecidos. Conversar com o Pedro, direto da nossa redação de jornalismo. Será que temos boas notícias, Pedro? Olha, Lucas, infelizmente subiu para dois o número de mortos encontrados nos prédios em Fortaleza. A informação foi confirmada na manhã de hoje pelo Corpo de Bombeiros do Ceará. Segundo a instituição, até o momento, nove pessoas foram resgatadas com vida e outras nove estão desaparecidas. Segundo o corpo de uma mulher, os bombeiros ainda não têm detalhes a respeito da vítima. Ontem à noite, os bombeiros confirmaram a primeira morte após uma confusão de versões sobre o número de vítimas. O corpo de Federico Santana dos Santos, de 30 anos, foi resgatado dos escombros. Ele trabalhava como entregador de água e estava em um mercado vizinho que foi atingido com a queda do prédio. Segundo o corpo de bombeiros, as equipes de buscas continuam nos locais em que cães farejadores indicaram como sendo pontos em que há vítimas. Nesta quarta, o dia de chuva leve na capital cearense. De acordo com a corporação, isso não atrapalha nas ações de busca. E neste momento, as equipes de resgate atuam, utilizando equipamentos de baixo impacto para causar o mínimo de instabilidade no local. Vamos entender agora os motivos deste desabamento na reportagem de Ramon Ferraz. A Prefeitura de Fortaleza informou que no local do prédio só havia registro de uma casa. O edifício teria sido construído ilegalmente em 1995 no local. O Conselho Regional de Engenharia informou que na segunda-feira foi registrada no órgão uma reforma no prédio. O documento foi em nome de um engenheiro que não especificou em que local do edifício seria a obra. O engenheiro responsável pode ter o registro profissional suspenso. O acidente ocorreu pela manhã e câmeras flagraram o momento exato da queda do prédio de sete andares. Triste de ver, né? Como que pode, né, gente? A gente vê esse prédio aí caindo e fora todo o transtorno e tristeza que está trazendo para as famílias dos envolvidos, né? E no meio dessa tragédia, uma cena inusitada mesmo. A gente tem até a fotinho aí, um dos sobreviventes, o estudante de arquitetura, Davi Sampaio, tirou uma selfie debaixo dos escombros e mandou para familiares para tranquilizá-los. Pouco depois ele foi resgatado. Eu acredito que esse sorrisinho dele foi mesmo para mostrar, ó, está tudo bem comigo, fica tranquilo. Mas que força também que esse rapaz teve. Vamos dar um pouquinho de assunto aqui, Pedro? Porque o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, reduziu a previsão de crescimento da economia mundial. Pedro, essa redução realmente preocupa, mas para o nosso país, a previsão, menos que pequena, ela é positiva. É verdade, viu, Lucas? Pois a redução do crescimento mundial caiu para 3% este ano, o nível mais baixo desde a crise financeira de 2008. No Brasil, a redução melhorou um pouco para 2019. A projeção para o crescimento do PIB brasileiro para 2019 foi revista de 0,8% para 0,9%. Para 2020, no entanto, caiu de 2,4% para 2%. A economista-chefe do FMI, Guita Gopinath, disse que o Brasil precisa avançar na agenda de reformas, como a da Previdência. O fraco desempenho deste ano é atribuído, em boa parte, ao rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, em janeiro. O diagnóstico está no relatório Perspectivas para o Crescimento Mundial, divulgado hoje em Washington. A previsão do PIB global foi reduzida de 3,2% para 3% em 2019, a maior desaceleração em uma década. Para 2020, a previsão passou de 3,5% para 3,4%. O FMI afirma que o ritmo mais lento é reflexo da guerra comercial entre Estados Unidos e China e de outras medidas protecionistas ao redor do mundo. Bora ver o tempo aqui na nossa região? A gente sabe que está sol e há pequena possibilidade de chuva em toda a região aqui do Vale, do litoral e também em Santo Antônio do Pinhal. Máxima de 23 graus, pequena possibilidade de chuva por lá. O mesmo aqui em São José, máxima de 31. Cachoeira Paulista, máxima de 30. E São Luís do Pareitinga, máxima de 28 graus. Agora a tarde deve fechar mais o tempo em Caraguá e em São Sebastião. Máxima de 26 graus, destacar a tarde aqui em Jacarei, máxima de 31. O tempo é instável, com possibilidade de chuva até domingo. Só que olha como cai bem a temperatura de sábado para domingo, de 31 para 21 graus. Chi, haja saúde para aguentar isso. É, sobe e desce, sobe e desce. Agora a gente confere como é que estão nossas estradas. Ô Pedro, pelo menos a Tamoes, está tranquila? Olha, Chi, tudo tranquilo na Tamoes. O motorista faz boa, viaja nos dois sentidos sem problema algum. Situação também bem igual, bem tranquila na Dutra, aqui no Vale do Paraíba. O motorista viaja bem, tanto no sentido de São Paulo, quanto no sentido do Rio de Janeiro. Obrigada, Pedro. E exame de DNA poderá prever metástase de câncer de mama. E a gente comenta no próximo bloco sobre isso. E hoje também tem dicas de saúde com a Vale Infusões. Boa tarde. Você que tem alteração do hábito intestinal, geralmente quadros de arreios, cólicas intestinais, perda de peso, fique esperto com isso. Isso pode ser doença de Crohn. E no próximo bloco eu vou comentar sobre essa doença. E aí E aí E aí E aí